Proibiram E daí, por mais cruel perseguição Eu continuo a te adorar Ninguém pode calar meu coração Que é teu Todinho teu Que é teu Somente teu Daí, por mais cruel perseguição Eu continuo a te adorar Ninguém pode calar meu coração Que é teu Todinho teu Que é teu Somente teu